Vivo. Vivo sem viver em mim. E tão alto a vida espero, que morro porque não morro. Vivo já fora de mim. Eis, então, que morro de amor. Porque vivo em meu Senhor, que me desejou para si. Quando o coração me falou, nele eu esculpia este letreiro, morro porque não morro, porque não morro. Ah, como é longo essa vida. E quão triste estes desterros, estes cárceres e estes perros em que a alma está metida. Só de esperar a partida me causam uma dor tão atroz. Que bom, que não morro. Que amarga esta vida, de não poder gozar do Senhor. Que amarga esta vida, de não poder gozar do Senhor. Vivo. Vivo sem viver em mim. Não te demores. Não te demores que te espero. Pois tanto, 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 tanto. Pois tanto, meu amado terra, que vivo sem viver em mim. Vivo em meu Senhor. Vivo em meu Senhor. Vivo em meu Senhor. Vivo em meu Senhor. Vivo em meu Senhor que me quis para si. Vivo em meu Senhor. 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 Vivo em meu Senhor Amém. Amém. Amém.